Fala galera, tudo bem com vocês? Hyundai Santa Fé aqui na RJR LEDs Automotivos Iluminação em LED no farol baixo, lanterna farolete, farol de milha Lanterna farolete parece até uma fita de LED, mas é o nosso T10 Pingo Premium 6000K Que entrega essa qualidade em iluminação Rendimento somente do farol de milha, LED 6000K, boa intensidade de iluminação Lâmpada totalmente plug and play Aqui é o rendimento do nosso farol baixo, LED específico para projetor Para ter esse alinhamento de iluminação, corte perfeito E ter uma boa intensidade de iluminação sem ofuscar quem vem de frente Farol alto a gente manteve lâmpada amarelinha, halógena, por quê? Fizemos um investimento de qualidade no farol baixo e no milha O alto vai ficar só para relampejo Então se você quer essa qualidade de iluminação para o seu veículo O telefone está na telinha, anota e entre em contato para agendar o seu horário Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo